Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos aqui o Doggy, eu vim te ensinar como jogar com o Aquilobator aqui no Path of Titans. Dos três metas que a gente tem, presta atenção, nós temos três metas que são os dinossauros mais fortes do Path of Titans. O Aquilobator tá em terceiro, tá? Pra mim é o Deinônico, que é o primeiro, o Latim Vinatrix tá em segundo e esse Aquilobator tá em terceiro, porque dos três ele é o único que tem mais chances de sobreviver sozinho, certo? O Aquilobator, ele, todo dinossauro que você vê isso daqui, olha, aqui ó, caçador solitário, ganha mais 10% de ataque quando não tiver nenhum grupo, tá? Ou o Mob Boss que também é muito bom, enfim, todos os outros são muito bons. Isso aqui dá mais dano em criaturas pequenas e esse que dá mais danos em aumentarem a velocidade de... Quando você não tá em combate, é isso pra você mudar de áreas, tá bom? Então, uma das melhores coisas que você pode fazer com o nosso querido Latim Vinatrix, aqui ó, Latim Vinatrix não, gente, com o Aquilobator, eu confundo, sabe? O Latim Vinatrix, Deinônico e Aquilobator. Pode ser que eu fale algumas vezes, tá? Mas é Aquilobator, é Aquilobator. Você tem que ter isso daqui, ó, que é o bot, que é quando você gruda no cara. Se você tiver esse Lead of Pack aqui, ó, que é, ele dá uma rasgada, tá? No cara, quando ele tá grudado nas costas, dá pra você dar essa rasgada, mas não arranca muito dano, tá? E, mas meu bom, essa aqui é a melhor de tudo, essa habilidade aqui, ó, Rapidin Kick. Nossa, todos os três têm essa mesma habilidade. Isso aqui arranca um sangramento violentíssimo, violentíssimo, tá? Outra coisa que você tem que ter, tá? É as duas garras. Tanto essa garra aqui, ó, que é pra quando você ataca inimigos pesados. Eu até brinco com ele que rasga Sauropodi, porque, meu amigo, se você estiver lutando contra Sauropodi, usar essa garra aqui arranca muito dano, mano. Mas parece que arranca dano em porcentagem de peso que o cara tem. Nossa, eu já inflatei um Sauropodi, eu deixei ele vermelhaço. Eu morri na caudada. Outra coisa, toma cuidado. Quando você julgar com alguns dinos, contra alguns dinos, porque você vai tomar a caudada e vai morrer, tá? Outra coisa, a melhor bocada que tem, cara, pra mim, na minha opinião, é porque o meu outro morreu. Deixa eu ver se eu tô com dinheiro aqui, pra poder comprar uma habilidade. Tô com 300 só. Ah, e essa daqui, ó. Essa, Rapidor Striker. Mano, todo hit que você acerta, você ganha mais ataque. Você abate e ganha mais ataque. Você bate e ganha mais ataque. Você bate e ganha mais ataque. O que você faz? Você dá uma... 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 Uma voadora. Depois você passa a mordendo. Dá uma voadora e depois você passa a mordendo. Você vai ver. Cara, arranca muito dano. Muito dano, velho. E essa daqui, né, que é a mordida no Pulse. Se você não sabe, né, tem como pegar o Pulse aqui. Eu acho que eu já te falei, né? E o Pulse, você só ativa ele apertando o barra de espaço, olha lá. Só pulando, tá vendo? E quando você pula, você tem a possibilidade de ficar mordendo o cara nas costas dele, tá? Que é essa cabeça daqui, é o Shreddy aqui, ó. Você fica mordendo nele lá, assim, sacudindo. Cara, o cara fica em choque, mano. O cara fica em choque. Arranca a estamina pra caramba. Mas, é... Tipo, gasta estamina pra caramba do Aquilobato, ó. Gasta muito estamina do Aquilobato. Então, tudo que você puder fazer. Lá no início, pega o Aquilobato de estamina, tá? Vai ter o de ataque lá. Mas pega o Aquilobato de estamina. Essa cauda aqui, ó. Que é a de Leme, né? Que ela controla e reduz a estamina de pulo. Até que é boa, tá? Não é ruim, não. E essa daqui, olha. Você usa a cauda, é tipo a balançada. E você gasta menos estamina quando você estiver correndo, tá? Se você fizer ele full bounce, você usa a cauda de Leme. E se você fizer ele mais de atacar com a voadora de sangramento, que é o que eu faço. Você usa essa daqui, que acontece. Como que eu ataco? Eu uso essa cauda de Leme aqui. E eu só vou, aqui, ó. Eu vou, tipo assim, pegando a velocidade, atacando o cara e bum. Aí eu uso a voadora, volto e uso a voadora, entendeu? Geralmente, eu uso a voadora. Por que eu tô nesse lugar aqui, ó? No Beachwood. Pra mim, é o melhor lugar pra ficar com a Quilobator. Por quê? Ele, cara, eu não sei te explicar, mas do alto, assim, ó. É muito legal atacar com ele no alto, assim, ó. Tipo, dá pra você atacar o cara, ó, de cima da pedra, sabe? Dá pra você subir em cima da pedra. Dá a voadora no cara, pra baixo. Não, mano. Esse Aquilobator, ele é como se fosse um Latem mais assustador. Ele é muito maior que o Latem. Ele é muito maior que o Latem. Muito maior que o Deinônico. Ele é como se fosse um Deinônico gigante. E um Latem gigante, tá? Olha, eu recomendo demais jogar com ele. Caso você goste de dinossauros solitários. Tipo, assim, gosta de jogar sozinho, sabe? Ele consegue matar qualquer dinossauro. Mas você tem que ter, tipo, assim, maldade, né? Maldade, tipo, não ser mal, não. Você tem que ter a maldade de saber a hora certa de atacar. A maldade de saber a hora certa de fazer alguma coisa. Tipo, por exemplo, que nem o hit que ele dá aqui, ó. Você viu que ele dá dois hits aqui, ó? Tá vendo, ó? Geralmente o primeiro... Eu não sei porquê, mas o primeiro eu sempre erro, tá? Você tem que ter em mente que ele vai dar esses dois hits. A cabeçada dele que aumenta o ataque muito boa. Tava jogando com um outro Akylobeta e outro servidor. Mas morreu, né? Então eu vim pra cá pra gravar nesse daqui. Olha só, você pode apertar o V. Gente, essa habilidade dele é uma das melhores, mano. Essa de grudar no... De dar um kick no cara, né? Eu gosto mais dela do que a da de Pounce. Dá pra você fazer ele full Pounce, que é muito bom também. Mas a full sangramento é muito melhor. Tem um bicho me ameaçando aqui? Eu escutei, hein? Um bicho me ameaçando aqui. O que que é? Bot ou é player? Ah, vagabundo. Eu escutei. Bicho me ameaçando. Mas é o seguinte. O que que você pode fazer com o Latem? Viver em lugares que tem pedras. É muito bom. Viver com ele em lugar que tem pedra. Viver com ele em lugar aqui, olha. Que tem floresta densa. Porque ele é muito bom fazer curva. O giro dele é excelente. Excelente. E outra coisa. Eu recomendo, né? Que você aí... É... Encontre um grupo, tá? Dá pra você fazer grupo com o Latem e o Natrix. Dá pra você fazer grupo com o Deinônico. No mesmo grupo dele, sabe? Ele tem afinidade com essas duas... Essas duas espécies de dinossauros. Então eu recomendo que você... Né? Não jogue muito sozinho. Por mais que ele seja um dinossauro sozinho. O que que você pode fazer? Você pode jogar com os caras perto de você. E não faz grupo, entendeu? Aí você não perde o buff. De solitário. É simplesmente isso, né? Ninguém disse que não pode fazer isso. Não é verdade. Mas aí é que tá. Aquilobator é muito bom. Mas, como eu te disse. Todo dinossauro tem só fraqueza, né? A fraqueza do Aquilobator é... Ele é extremamente leve, papel e não tem vida. Qualquer porrada que ele toma, metade da vida dele vai embora. Qualquer. Independente do lado. Toma cuidado com o Estegossauro. Quentrossauro. Se você atacar um Quentrossauro, você vai morrer pro sangramento dele. Você vai dar uma carada no espinho dele e vai morrer. Entendeu? Vai ficar empalado e perigoso. Então não ataque Quentrossauro. Não ataque Ampelossauro. Você toma muito sangramento e a rabada do Ampelossauro. Pro Aquilobator é mortal, é hit kill. Amargassauro é praticamente hit kill. A rabada do Amargassauro pro Aquilobator vai por mim. Eu morri pra um. Dinossauros que você pode atacar com toda a confiança do mundo. Iguanodonte pode atacar à vontade. Adrossauritos gigantes tipo Bauros Boldia. É de Montossauro. Pode atacar tranquilo. Teresinossauro é muito difícil. É aquele Deinocheiros gigantão. O Deinocheiros é muito fácil de matar com o Aquilobator. Eu já matei o Deinocheiros solo, que é muito bom. Então, tem vários dinossauros, mas você tem que treinar. O Aquilobator é um dinossauro que você tem que treinar. Não adianta só você escolher e falar Ai, vou escolher ele e vou matar todo mundo. Não dá. Você tem que treinar. E outra coisa. Você tem que estabelecer um local como seu território. Ele não é um dinossauro pra você ficar andando por aí no mapa. Por exemplo aqui. Eu estabeleci esse Bridgewood como meu território, porque eu gosto de usar essas pedras aqui. Tipo assim, o cara tava vindo ali ali embaixo. Eu já uso essa montanha aqui. Eu já uso a ladeira pra atacar e dar um Buster na minha voadora. Entendeu? Então, faça isso. Utiliza isso também. Essa técnica aí. Você pode usar essa voadora até depois que você já tá no alto. Tá vendo? Tipo assim. Você tá voando, tá no alto, tá caindo. Você usa a voadora. Nossa, é bom demais. É bom demais, demais, demais. Aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Já pulo aqui, ó. Vum. Tá vendo? Antes de encostar no chão, ó. Eu aperto barra de espaço. Presta atenção. Eu aperto barra de espaço pra pular. Antes de chegar no chão, eu uso a voadora. Entendeu? Nossa, isso aí, meu amigo. O cara fica em estado de choque. O cara da voadora, igual do Liu Kang. Os caras, sério. Os caras até falam no chat. Briga no chat. Nossa, eu adoro subir nessas pedras, assim, ó. Vejo que o cara tá chegando ali, ó. Já, dali, já. Nossa, o cara tá chegando nesse gogumelo ali, ó. Eu já miro e, bum. Já miro voadora no cara. É top demais, velho. Top demais. A Quilobator é extremamente violento. Dá pra matar qualquer dinossauro com ele se você tiver paciência. Se tiver muita paciência, ok? Então, ativa o sininho aí. Seja bem-vindo. Vá na parte de início do canal. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar. Próximo tutorial aí vai ser ensinando a jogar de Megalania, beleza? Seja muito bem-vindo. Ativa o sininho. Vá na parte de início do canal pra você ver todos os tutoriais que tem, beleza? Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, hein, meu. Bom, valeu demais, hein?